Música Cadê o microfone? Tem que pegar o microfone de Ricardo Então Boa noite Boa noite Tudo bem Prazer conhecê-la Imagina isso Quando é a gente, você vai escolher? Eu escolho aqui? É uma Vixe nossa Pode ser pra gente, amigos Né? Pode ser, gente, você vai escolher o do E era amigo Terminado E nunca me sentou Concei-lo E apesar de tudo E eu me deixei No ar E eu me deixei E vou E eu me deixei Eu me deixei E vai E eu Amém. 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 Amém.